Olá, seja muito bem-vindo. O Repórter Setorial está no ar. Na edição de hoje, você confere. Soldados do Exército em Pindamonhangaba comemoram o Dia da Vitória. Começa nesta terça-feira as inscrições para o vestibular FATEC 2018. E na primeira parte da reportagem especial de hoje, vamos conhecer a rotina de trabalho de um bombeiro. E veja também o que pode ser feito com o lixo orgânico e o eletrônico. E ainda... Você está grávida? Conhece alguém que está grávida? Olha, o tema de hoje é pilates na gravidez. Muito interessante isso, hein? Uma bola em cima de outra bola. Vamos ver como é que vai terminar essa história. Estamos recebendo Estela Villela. Ela é fisioterapeuta e tem até curso de extensão lá em Portugal. Tem uma cancha muito grande para passar para nós sobre o tema já já aqui. A Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba está com as inscrições abertas a partir desta terça-feira para o vestibular do segundo semestre de 2018. A repórter Carolina Silva conversou com alguns coordenadores da FATEC e tem mais informações. A inscrição para o vestibular do segundo semestre de 2018 aqui na FATEC vai até o dia 8 do 6 e a prova está agendada para acontecer no dia 1º do 7. A Jamile, que é coordenadora de vestibular aqui da FATEC, vai contar mais para a gente. Jamile, quem que pode se inscrever e como o interessado faz a inscrição? Todos os alunos que já concluíram o ensino médio, ele pode estar participando do processo de vestibular. A inscrição começa hoje, dia 8 de maio de 2018 e termina às 3 horas da tarde do dia 8 de junho. Vale lembrar que a faculdade é gratuita, não tem nenhuma mensalidade por mês. O único custo que o candidato vai ter é o custo do vestibular. Depois ele vai fazer os 3 anos de faculdade sem pagar nada. Muito obrigada, Jamile. Quem vai conversar com a gente também é o Célio, que é coordenador de curso aqui da FATEC. Célio, conta para a gente quantas vagas estão disponíveis. Nós temos 40 vagas por cada curso. Nós temos 5 cursos presenciais, sendo 2 no horário da manhã e 3 no horário da noite. E esses cursos, eles atendem a demanda do mercado aqui da nossa região? Atendem plenamente a demanda. Nós temos 4 cursos na área de metal mecânica, que atende as indústrias. E temos um curso na área de comércio e negócios, que atende o comércio de modo geral, a parte de negócio, empreendedorismo, coisas desse tipo. Muito obrigada, Célio. Olha só, por ser o vestibular no meio do ano, tem uma dificuldade aí em as pessoas se candidatarem, fazerem a prova. Quem vai falar para a gente também sobre isso é outra coordenadora de curso aqui da FATEC, que é a Maria Cristina. Maria Cristina, conta para a gente, por que existe essa dificuldade de conseguir candidatos para o vestibular quando ele é no meio do ano? É que no vestibular do meio do ano, quem pode fazer são os alunos que terminaram o EJA ou alunos que já têm o ensino médio. A grande maioria das escolas estaduais, elas concluem o ensino médio no final do ano, que é quando a gente tem uma demanda maior. Agora, no meio do ano, o nosso público é mais reduzido. Essa é a maior dificuldade, principalmente para os cursos da manhã. A FATEC oferece cursos gratuitos, né? Qual que é a importância dessa formação, ainda mais gratuita, para os alunos aqui da nossa cidade? Os cursos de tecnologia, eles são cursos focados em determinadas áreas, né? Por exemplo, o curso de projetos mecânicos ou o curso de tecnologia em soldagem, ele aborda a fundo aquele assunto e tem uma duração de três anos. É um tempo mais curtinho. Com isso, o aluno consegue se colocar mais rapidamente no mercado de trabalho. É diferente de um curso de bacharelado que leva cinco anos. Eu acho que esse é o principal diferencial dos cursos de tecnologia. Muito obrigada, Maria Cristina. Carolina Silva, de Pindamonhangaba, para o Repórter Setorial. Os cursos disponíveis pela FATEC são projetos mecânicos, processo de soldagem, gestão de negócios e inovação, manutenção industrial, processos metalúrgicos e gestão empresarial. Separar o lixo orgânico do reciclável é tarefa fácil, mas não praticada por todos. Nessa reportagem, vamos conhecer exemplos de como o lixo orgânico e o eletrônico podem ser reaproveitados. No caso de celular, eu armazeno durante algum tempo, até eu achar, por exemplo, numa agência bancária, que eu já achei há uma época, um depósito, onde o pessoal reservado só para celular. Senão, eu não gosto de estar jogando na... Uma opção para a Jordane e para quem tem eletrônicos que não utiliza mais, é a turma do professor Anderson. Nós recebemos doação de pessoas da comunidade, depois nós fazemos uma seleção desse material, nós separamos o que a gente pode usar daquilo que a gente não pode usar, nós usamos, então, a parte que dá para aproveitar e o restante do material a gente guarda para depois doar para uma ONG que possa fazer esse descarte adequado. No último semestre, de oito computadores, eles conseguiram recuperar quatro. Os outros viraram novos objetos, como pulseiras, chaveiros, o que a criatividade alcançar. Você está pegando as teclas para separar, para fazer um robô. Um robô? O que vai ser esse robô? Um bonequinhozinho, assim, para não jogar as teclas fora, pelo menos reutilizar elas de uma maneira criativa. Isso prejudica muito o nosso meio ambiente, e para ser decomposto, isso leva anos, e isso só vai prejudicando ainda mais. E sabe aquele resto de comida que ficou no prato? Isso não é lixo, é resíduo orgânico, e também pode ser reaproveitado. Os resíduos orgânicos, eles podem ser usados para diversas finalidades. O principal hoje é compostagem, para uso em jardinagem, para produção de hortaliço. Tem algumas iniciativas em São Luís, em escolas, em universidades, mas são muito pontuais. E aí eu sempre critico o próprio Impur, que não tem uma política de compostagem, de coleta dos resíduos para a produção de material que vai ser usado na jardinagem da própria prefeitura. No restaurante da Universidade Estadual do Maranhão, são servidas milhares de refeições todos os dias. O que sobra na cozinha e nas bandejas é reaproveitado. Cerca de 130 quilos. De todo esse material, cerca de 100 quilos é doado todos os dias para a alimentação de suínos da agricultura familiar. O resto é trazido para cá, na Fazenda Escola de São Luís, onde é desenvolvido o projeto de compostagem. Com o resíduo que vem do restaurante universitário, o resíduo orgânico, a gente faz a sobreposição entre camadas do resíduo orgânico e de folhas verdes. Então, quem quiser fazer em casa, dá para fazer? Sim, é um processo muito simples. Qualquer pessoa pode fazer em casa. Nós conseguimos pegar no resíduo e dar-lhe o destino adequado, produzir um composto, alimentar animais, e assim a gente acaba por completar a nossa responsabilidade enquanto produtor, enquanto uma instituição que tem a responsabilidade de gerir o seu próprio resíduo, que nós, enquanto produtores, cidadão também, mas nós, enquanto uma instituição pública mais ainda, nós temos essa responsabilidade de dar todo o destino adequado aos resíduos que nós produzimos. E já começou a campanha do agasalho 2018 do Pulpa Tempo. Em apenas duas semanas, a unidade de Itaubatéia já arrecadou mais de mil peças. Este ano, os postos do Pulpa Tempo espalhados pelo Estado de São Paulo já estão recebendo donativos para a campanha do agasalho 2018. Em 2017, foi arrecadado mais de 474 mil peças. Para participar, basta entregar roupas, sapatos e cobertores em pontos de coletas nas 71 unidades fixas do Pulpa Tempo. Em nossa região, o posto de Itaubatéia já arrecadou mais de 1.400 roupas. Fique com o comentário de hoje do jornalista e advogado José Carlos Cataldi. Amigos, tinha gente apostando que Lula seria solto no dia 10 de maio depois do julgamento de mais um habeas corpus, que é meio repetitivo. Essa coisa já foi até pronunciada no plenário com negativa, e, tecnicamente, a ideia é de que a segunda turma, onde está sendo julgado o atual, não vá afrontar uma decisão de plenário. Mas, como a segunda turma é tida como benevolente, temos lá o Gilmar Mendes, temos lá o Dias Toffoli, o Lewandowski e o Edson Fachin, que é um pouco rigoroso. A gente estava imaginando que pudesse haver aí uma variável, mas acho que vai ser difícil. O Edson Fachin, o relator, já votou. Agora, o Dias Toffoli votou também contra o Lula. Eles têm até 10 de maio. O julgamento virtual é assim. Cada um vai botando o seu voto sem que o outro saiba. E aí, no final da história, no último dia, é aberto lá a discussão. Se um voto for divergente, esse que fez a infringência pode pedir que o caso seja apreciado pelo plenário. O que pode acontecer, talvez seja isso. Um deles vai votar a favor do Lula e levar o caso novamente à apreciação do plenário do Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, a coisa está assim. Já se conhece o voto do Dias Toffoli e o voto do ministro Edson Fachin, que é o relator da matéria. E esses dois votos, que já são conhecidos, são contra a Lula. Depois do intervalo, você confere. Soldados do exército de Pindamonhangaba comemoram o dia da vitória. O Repórter Setorial volta já já. O Repórter Setorial volta já.